Oi, gente, tudo bem? Gente, vou falar agora detalhadamente, porque eu só fiz primeiras impressões, desses novos splashes vendidos lá na loja Borser, que é uma loja que vende no Shopee. Eu paguei no kit um valor que cada um saiu aí por R$16, muito barato, eu achei barato demais. Eles não são vendidos individualmente, somente o kit com todos. Eu gostei, achei muito interessante, até porque quem quer comprar, por exemplo, boneca nova, eu venho aqui e falo pra vocês que ele é realmente demais, tem puro cheiro de boneca nova, cheiro de melissa, rende muitos elogios porque gruda, é bem forte. Se você gosta daquele melissa do Boticário, você vai gostar desse aqui, porque ele é ainda mais intenso e a fragrância é igualzinha. Enfim, gente, é uma delícia, meu esposo sempre elogia quando eu uso, ele vem em 120ml, coisa pra caramba. E geralmente ele custa R$89,90, de vez em quando tá na promoção por R$79,90, que é o caso agora, né? Tá lá por R$79,90, vale muito o preço, muito mesmo. Geralmente quem compra um volta pra comprar os outros, mas muita gente tem medo de comprar sem saber o cheiro. Então eu acho que vale muito a pena comprar o kit com os body splashes, porque são mais suaves sim. Na questão da fixação, só vai dar pra você saber comprando perfume, né? Porque splash tem que ter fixação de splash, borrifar bastante no corpo. Body splash é um cheiro mais suave pra você usar em dias mais quentes. Mesmo sendo doce, né, como o Happy Birthday, ele é doce pra caramba, o Framboesa é doce pra caramba, o Pirulito é doce pra caramba, né? Tem alguns que são doces pra caramba, o Biscoito Natalino é doce pra caramba. Os demais tem alguns doces, outros não, mas que todos dá pra usar no calor. Mas mesmo sendo doce pra caramba, o Happy Birthday, o Framboesa, o Pirulito, o Biscoito Natalino, na versão splash dá pra usar no calorão de boa, né? Mas, comprando o kit de todos, você conhece a fragrância de cada um. Ai, Luma, eu conheci a fragrância de todos eles e me apaixonei pelo Cartinha de Amor. Pronto, comprando o Cartinha de Amor na versão de 120ml, deixa eu pegar ele aqui. Você vai levar pra casa a mesma fragrância que você se apaixonou, só que num vidro, né, num frasco de vidro, vindo 120ml, muito mais concentrado. Então, eu achei perfeito pra você escolher aí, né, e ver se você gosta das fragrâncias e decidir quais você quer comprar na versão grande. É lógico que eu amo todos, então, obviamente, eu compraria todos na versão grande. Agora, vamos lá. Não tá fraquinho também a água de chuchu. Eu imaginei que fosse ser bem suave. Não está super suave, não, tá? Tem alguns que são mais suaves, como gotas refrescantes de chuva. Eu achei ele mais suave, né? Eu acho que de todos, o que realmente parece Body Splash. Ah, a Luma tá suave, que realmente parece Body Splash. O gotas refrescantes de chuva realmente tem fixação e projeção de Body Splash. E o Cartinha de Amor também, tá? Os dois tem fixação e projeção de Body Splash. Todos os outros eu achei bem fortinho pra Body Splash, sabe? Cada um deles vem 60ml. São muito lindinhos, gente, todos juntos. Então, fica a coisa mais fofa do mundo. E vamos lá. Tem alguns que eu achei até bem bombinhas, mesmo sendo Body Splash, como o Biscoito Natalino. Biscoito Natalino é puro cheiro de amêndoas torradas. Amêndoas torradas você sente assim que você borrifa. Depois você vai sentindo um certo chocolate, caramelo. E eu consigo sentir até alguma coisa meio gengibre no fundo, sabe? Eu acho ele uma delicinha, mas não acho que é um cheiro assim pra gente usar no dia a dia. Porém, na versão Body Splash até que dá sim. Esse perfume na versão de 120ml não é mais vendido individualmente. Somente se você comprar o kit com todos os perfumes na versão de 120ml, tá? Se você comprar todos os perfumes na versão de... Oito perfumes, eu acho que não são todos, não. Se você comprar oito perfumes lá do kit, aí ele vem no kit de oito perfumes. Mas individual você não consegue mais ele, porque ele tá saindo de linha. E se você comprar o kit de Body Splash, vem o Body Splash dele também. Eu dei um desse pra uma seguidora minha, ela é muito maravilhosa. Aí eu mandei um pra ela, vocês viram que eu comprei vários no final do ano pra presentear, né? E aí eu dei um a ela no Natal, gente. Acho que ela já até secou o frasco. E olha que ela trabalha num posto de gasolina. Faz calor e mesmo assim ela usa e falou que o pessoal elogia. E ele é uma bomba, uma bomba, sério. Enfim, vamos lá, continuando. Eu tô completamente apaixonada pelo lançamento bloquinho de carnaval. Eu achei um doce tão diferente, um doce que dá pra usar realmente no calor do carnaval. Gente, um doce, assim, perfeição. Eu gostei demais, um doce com certa talcadinho no fundo, que parece açúcar de confeiteiro. Então, eu curti muito o cheiro. E eu achei que ele não fosse vir no kit com todos, eu não tinha reparado. E ele veio. Eu fiquei bem feliz, porque é perfeição. Outra coisa também que eu acho legal é que você pode comprar o perfume e levar na bolsa o splash, né? Que aí, se você quiser reaplicar na rua, você reaplica o splash. O Happy Birthday tá uma bomba, mesmo sendo splash. Chega a ser, assim, assustador. O pirulito também, o framboesa também. Então, gente, eu tô achando que vale muito a pena mesmo comprar esses body splashes. Gostei bastante. Realmente, todos eles têm o cheiro do perfume, porque vocês podem ver que eu tenho o perfume de todos eles, né? Já falei pra vocês sobre o framboesa. Ele tem exatamente o mesmo cheiro do Balacet Belo da Quindice Berenice. Porém, muito mais concentrado, porque ele é versão perfume. O meu tá bem usado. Vem 120ml e é muito mais concentrado, porque é um perfume, não é um body splash. Por isso que ele é mais forte do que o da Quindice Berenice. Porque o da Quindice Berenice é um body splash. O pirulito é pirulito de amora, que vem escrito lá no site. Aqui só vem escrito pirulito, mas no site, lá no Shopping que eu vou deixar passando na tela, vem escrito pirulito de amora e realmente tem cheiro de amora. Ele nada mais é do que o antigo amora negra, que se transformou na versão de 120ml mais concentrado. Eu nunca imaginei que o amora negra pudesse vir mais concentrado do que ele já era, gente, porque é muito forte. Não sei se vocês sabem, mas lá eles vendem também vários body splash, como esse aqui de laranja, que é uma perfeição. Eu sou apaixonada, tem cheiro de bala de laranja. Esses splash que vêm nesse frasquinho aqui, eles são bem simples. Vocês comprando o kit com todos também, sai bem baratinho, vem 100ml, tem de diversas frutas. Tem banana, que parece até o hidratante de banana do Boticário. Tem o melancia, tem de laranja, uva verde, tem um monte. Você só consegue na versão body splash, assim, de plástico, bem 100ml, mas eles são muito bons. Não fiquem olhando o frasco e pensem, ai, frasco simples e tal, o que interessa é o que está aqui dentro, né? Porque a gente não sai com isso aqui pendurado no pescoço, a gente borrifa pelo corpo. Então, o importante é o cheiro que a gente exala. E esse cheiro é incrível, eu amo usar o de laranja no calorão. Luma, eu encontro dele na versão de 120ml, não encontro, tá? É só splash mesmo. Lembrando que esses splashes aqui dá pra vocês comprarem de forma individual, mas eu acho muito caro. 42 reais, muito caro. Mas se você comprar o kit com todos, que vale muito a pena porque todos eles são muito gostosos, se eu não me engano, sai por 20 e pouco. Aí, top das galáxias, né? E vem 100ml aqui dentro. Não são fraquinhos. Já esses aqui, eles não são vendidos individualmente, só são vendidos no kit com todos, porque eles são splashes não de frutas, como os outros. Eles são splashes, tipo uma miniatura da versão de 120ml, que nunca existiu splash. Eles lançaram agora, mas não vende individual, só o kit com todos, e eles não são de 100ml. Eles são de 60ml, mas pra mim, assim, nota 10. Gente, eu tô muito apaixonada. A minha vontade é de voltar lá e comprar uns 5 kits desse. Porque eu tenho certeza que vários amigos meus iam gostar. O Tuan ia amar, com certeza. Tuan, com certeza, já deve estar aí super pulando no carnaval. Ele ia amar esse bloquinho de carnaval lá, e certamente, se a gente morasse perto, eu ia emprestar, pelo menos, pra ele esse aqui. Depois eu comprava outro kit, porque agora eu não vou comprar, não. Acabei de comprar muita coisa. Mas eu comprei o kit com todos, comprei o bloquinho de carnaval, comprei o pirulito, e comprei o cereja, que também foi o lançamento maravilhoso, que tem cheiro de cereja em calda. Então, eu não posso comprar mais nada agora, gente. Vou esperar. Mas, vale muito a pena. Assim, pro meu coração ficar em paz, tranquilo, eu queria comprar, pelo menos, mais uns 5 kits desse. Pra apresentear algumas pessoas que eu tenho certeza que ficariam muito felizes. Imagina, gente, uma menina faz 15 anos e ganha um kit com, simplesmente, 12 fragrâncias diferentes. E todas diferentes de tudo que ela já viu na vida, né? Porque, assim, happy birthday. Um cheiro de pirulito, gelatina, jujuba, derrete tudo e coloca aqui dentro. Dia de sol tem cheiro de sabonete doves, cheiro de mulher cheirosa, acabou de sair do banho. Bloquinho de carnaval é um doce equilibrado, que dá pra usar até no calor. Framboesa, cheiro de bala de framboesa, bem meladinho, muito bom. Querido diário é um frutado, frutado, tipo, groselha, amora, cereja, tudo misturado, umas frutinhas vermelhas, suculentas, mas também levemente adocicado. Castelinho de areia é um dos meus preferidos. Ele tem cheiro de melão, só que o melão dele é um melão bem adocicado e cremoso. Ele tem nota de sorvete de melão e chocolate branco. Cartinha de amor lembra o cheiro daquelas canetinhas coloridas com cheirinho que a gente usava na adolescência. Boneca nova nada mais é do que o cheiro de sandália melissa, muito gostoso também. Pirulito, um cheiro de, na minha opinião, pirulito tem cheiro de iogurte grego, que eu adorava, eu era viciada, uma delícia, cheiro de amora negra. Biscoitos natalinos, como eu falei, castanhas torradas, né, com chocolate, caramelo, chegou a me dar água na boca. Cereja, tem um cheiro muito idêntico à cereja, porém com um certo doce junto, então, pirulito de cereja ou cereja em calda. E gotas refrescantes de chuva me lembra muito um body splash da Victoria's Secret que eu tenho, que é o Endless Love, que é um cheiro, assim, refrescante, que parece que a pessoa saiu de um banho bem geladinho, bem aquático. Então, ó, temos aqui duas versões que não são doces e os demais são doces. Alguns são doces bem melados e outros uns doces equilibrados. Imagina como as pessoas ficaram felizes em ganhar. Simplesmente, 12 fragrâncias diferentes. Então, eu achei esse kit perfeito para presentear. Sem falar que eles são muito lindos, muito bem feitinhos, sabe? Sabe, a embalagem é muito bonitinha, olha, muito lindinho. A etiqueta é muito linda, eu amei demais. Acho que todos juntos fica ainda mais lindo. Então, gente, achei perfeito para dar de presente. Gente, com certeza eu vou comprar mais uns 5 kits desse e vou presenteando pessoas, né, com o passar do tempo, amigos, familiares, enfim. Fica essa dica para vocês. E é bem baratinho, sai muito barato. Quem vê um negócio desse, né, 12 perfumes, nossa, a pessoa pagou 500 reais. Gente, muito mais barato que isso. Vou deixar passando aqui na tela para vocês. Eu não gosto de ficar falando o valor certinho. Primeiro porque eles vivem botando promoção, aí depois a promoção acaba. Eu tenho medo de falar o preço, depois está outro valor lá, né? Porque não sou eu que controlo isso. Então, dá uma olhadinha lá no Shopping. Vale muito a pena, sério. Nota mil para essa marca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.